A intenção é aproximar empresas maranhenses a diferentes nações do globo. O programa foi desenvolvido pelo Centro Internacional de Negócios da FIEMA. Dentro da programação do Maranhão for Business, a gente traz aqui câmaras de comércio, embaixadas, agências de promoção das exportações de variados países para trazer oportunidades de negócio a nossos empresários. O alvo são micros, pequenas e médias empresas. Durante o evento, foram ministradas três palestras para incentivar o empresário local a ter ações de comércio no exterior. A Federação das Indústrias, através do CIM, do Centro Internacional de Negócios, a gente tem um programa de internacionalização que vai desde a assessoria até a emissão de certificados de origem, que é o documento que acompanha o produto no ato da exportação. Então, durante esse processo, a gente também promove missões empresariais, participação em feiras internacionais e os encontros de negócios, provavelmente ditos, como o Maranhão for Business. De acordo com o diretor da Câmara Árabe Brasileira, existem inúmeros produtos no Estado de interesse exterior. E este foi um dos temas abordados na sua palestra. Eu tenho a impressão que as oportunidades se concentram mais no setor de alimentos, principalmente sucos e frutas fabricais, proteínas, como carnes de frango, carnes de boi, soja, milho, principalmente. Área de materiais de construção, madeira, área de móveis, móveis de madeira e móveis de MDF, madeira prensada.